Muito bem, sete horas e quatro minutos, o programa tem muita coisa, a gente tem muita entrevista, você vê que eu comecei até meio narrador de futebol aqui, porque tem muita coisa, o programa é curto, e por conta disso também eu não vou me alongar muito aqui nessa bate-papo que a gente tem no início do programa, apenas para fazer um ligeiro comentário justamente sobre os assuntos que nós vamos abordar hoje, porque são assuntos que estão dando a tônica aí da imprensa em Vitória da Conquista, o assunto do momento que é justamente esse embate que está acontecendo entre a Prefeitura de Vitória da Conquista e os servidores públicos. E como eu sempre costumo dizer aqui, nós não podemos nos limitar a essas discussões pequenas de PT, PMDB, o meu é melhor que o seu, antes era pior, agora é melhor. Eu, e talvez você que esteja me ouvindo, nós não queremos saber disso, quem é o melhor, quem deixou o problema, nós queremos o problema que seja resolvido, ok? Porque se você passar agora ali na feirinha do bairro Brasil, você vai ver que nojeira, que nojeira. Se você quiser ver mesmo e não quiser ir lá, pode entrar em qualquer blog aí, entra no meu, vamos fazer a propaganda do meu blog, blog do caiquesantos.com.br, se você entrar lá você vai ver as fotos absurdas da imundice que ficou na feirinha do bairro Brasil, até agora eu passei lá, aí se você entrar lá no blog do Anderson, eu também acho que tem, enfim, todos os blogs estão colocando aí essas fotos tenebrosas, e aí eu pergunto para você, o que que está acontecendo? Que decisão foi essa que o prefeito tomou de que não vai mais pagar hora extra? Beleza, vamos cortar gasto? Vamos, né? Vamos pagar décimo terceiro, vamos pagar férias para o próprio prefeito, para a vice-prefeita, para os vereadores, né? Todo mundo já recebeu. Agora, hora extra para o servidor? Não, não precisa. Beleza, não precisa? Como não precisa? Por que não precisa? Porque até onde eu sei, a esculhambação que está lá na feirinha agora é porque, já que eles não podem fazer hora extra, eles não fizeram o serviço que eles costumam fazer domingo de tarde, que inclusive é uma coisa fantástica. Domingo retrasado eu fui retirar um dinheiro lá no caixa do Bradesco, na feirinha, e eu fiquei, não fui tirar não, fui esperar uma pessoa tirar o dinheiro e fiquei dentro do carro reparando a agilidade desses servidores públicos, desses garis, né? Eles num instante terminam a feira ali, pá, 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 e daqui a pouco está tudo limpinho, eu falei que maravilha. Eu não sei porque que eu fui falar isso, só fui eu falar, agora aconteceu isso aí, essa tragédia. É uma tragédia, gente, num momento que a gente vive, onde o país está sendo vítima de um mosquito. Gente, sujeira dá bicho! Sujeira dá inseto! Peraí, amigo, não adianta você cobrir a cidade de asfalto e deixar sujeira, as pessoas têm que ficar na sujeira por causa de uma ingerência, por causa de corte de hora extra. Olha, você quer cortar gastos na prefeitura? Manda embora, então, tanto de secretário, de cargo de confiança, porque esse pessoal ganha muito mais dinheiro do que um gari. Ou, ou, estou errado. Fato é, nós não estamos aqui para começar essa guerrinha. Olha, eu quero fazer um comentário também, eu quero fazer um comentário também em relação à sessão da Câmara de Vereadores, que os senhores vão poder ver um pedaço aqui. porque aquilo ali não é, não é, aquilo ali não me pareceu um momento de discussão sóbria sobre o assunto. O que eu vi ali foi duas torcidas. Eu vi ali Vasco e Flamengo. Eu vi ali, de um lado, os aliados do prefeito gritando e aplaudindo tudo que o prefeito falava, e do outro, os servidores não deixando o prefeito falar, gritando aquela coisa, e cadê a discussão? E a gente, que não está do lado de ninguém, está do nosso próprio lado, a gente quer saber o que vai ser resolvido. Aí fica lá o prefeito acusando o Guilherme Menezes, dizendo que ele está sendo muito bom de estar pagando, que não era obrigação dele, que os assessores dele já até aconselharam para ele não pagar, e que Guilherme ficou devendo. Eu não quero saber quanto Guilherme ficou devendo. Como eu acho que também o Guilherme não queria saber quanto o outro prefeito ficou devendo os servidores, porque até onde eu sei também, o ex-prefeito Guilherme Menezes, quando assumiu a prefeitura, o servidor não recebia nada, não tinha moral na cidade, não podia comprar fiado que ninguém queria vender para servidor da prefeitura. Guilherme Menezes arrumou, pagou os servidores direitinho, tal. Se ele deixou esse meio milhão que o prefeito está fazendo uma acusação muito séria, e disse que a Câmara pode ir lá investigar, que o Guilherme deixou 500, meio milhão sem pagar do terço de férias dos servidores, vamos nós na imprensa, nós vamos atrás para saber isso aí, mas independente disso, nós queremos que o problema seja resolvido, e vamos parar desse negócio de culpar o governo anterior, vamos trabalhar, que é o importante, nós não estamos vendo isso hoje ali na feirinha do bairro Brasil, e não é só na feirinha do bairro Brasil não, já soube que a Praça Céus não funcionará no final de semana, também por questão de corte de hora extra, o ginásio de esporte, a Uferraz aí demorou de abrir por causa de falta de funcionário que não pode fazer hora extra, beleza, vamos cortar hora extra? Vamos, vamos saber onde cortar. Outra coisa, o prefeito comparou aí Vitória da Conquista a Nova York, comparou Vitória da Conquista a Itabuna, e realmente os servidores ficaram irritados com essas comparações, então as pessoas querem logo resoluções práticas, vamos parar de tanta analogia, exercício mental longe, o povo não quer saber o que acontece em Itabuna, ô meu amigo, cá pra nós, você está interessado o que acontece em Itabuna, qual é o orçamento de Itabuna, eu quero saber, eu moro em Vitória da Conquista, ok? Então olha, o assunto do servidor público tem que ser resolvido com serenidade, sem politicagem, certo? Eu sei que o José Marcos, presidente do Cinserve, apoiou o prefeito Wesley Guzmão, agora está dizendo que é o pior prefeito do mundo, enfim, eu quero saber o que está acontecendo, porque eu estou pagando o meu imposto, o senhor aí que está me ouvindo e a senhora está? O senhor e a senhora estão pagando o seu imposto, estão tendo resultado? Não, porque lá na feirinha do bairro Brasil eu estou vendo que não, então eu não quero saber quem pintou a zebra de listrado, tá? Eu quero que as coisas sejam resolvidas, ok? E que as questões importantes do município de Vitória da Conquista não se resumam a essas disputas ridículas de ficar gritando lá na Câmara de Vereadores aê, 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 eô, 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 vamos resolver isso aí, meu amigo, estou com pressa, você não está, não? Pois é. Sete e onze. É assim.